E aí pessoal, Karnagames aqui, trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO e hoje vamos falar das atuais redes, né? O trio do lago, basicamente, Azelf, Mesprit e Uxie, cada um spawn em uma região do mundo. Pelo que eu me lembro, eu posso estar errado, mas Azelf é aqui para as Américas, né? Depois no meião ali, né? África e parte da Europa, acho que é isso, é o Mesprit e na outra ponta lá, né? Austrália e a outra parte lá das Europa, a gente tem ali o nosso querido Uxie. Posso estar errado, tá? Em relação a localizações. O único que eu sei de fato é que no Brasil temos o Azelf e eles retornam às redes e hoje a gente vai conversar sobre se vale a pena fazer essas redes, né? Até porque alguns teriam que ser a distância ou com meios de geolocalização alternativos aí. E se vale esse investimento, são aquelas redes que a gente pode deixar de lado, aproveitar para dar uma descansada, né? Na questão monetária, até porque a gente tem GoFest vindo lá por agosto, a gente vai ter muitas redes interessantes, tem papos aí de megas novas, né? Então, no caso, megas lendárias, então a gente tem muita coisa vindo por aí. Então, é bom discutir isso, mas antes, galera, estão gostando do meu conteúdo? Querem continuar acompanhando, né? Vocês sabem que nos últimos dias rolou muita, muita mudança, então a gente está trazendo muito conteúdo, até por isso a parte das redes está vindo só agora, apesar de ter, já faz o quê? Já mudou ontem, né? As redes. A ideia é, obviamente, tentar trazer o mais atualizado possível. Já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, manda para o amigo, isso é importante sempre, né? Mandar para o amigo para ajudar o canal a crescer e deixe seu comentário abaixo. O que mais vocês gostariam de ver de conteúdo sobre as redes, se está faltando alguma coisa nesses vídeos ou se no formato que dá, já está bom, né? Seja somente para se atualizar sobre o que está rolando em raid, ou seja para as questões que a gente tem um pouco mais de foco, que é questão de PVP, certo? Então, entrando agora aí naquele resumo que eu sempre faço, para quem não quer ver números, eu entendo. Ai, chato ver números, eu só quero saber. Vale a pena? Não vale? Gasta meus recursos? Não gasta, tá? Os três Pokémon são possíveis de ter na Grande Liga, né? A questão é que só dá para ter os três na Grande Liga se vocês pegarem eles selvagens, eles são uns pãos selvagens muito, muito, muito raro. Entretanto, o Uxie é possível pegar a partir de raid a versão para a Grande Liga, inclusive trocar por um de ver melhor, tá? E ele é dos três o que mais vale a pena, então pelo menos o que tem mais uso, entre aspas, está mais acessível. Mas são três Pokémon além do que poderiam ser, tá? Eles já foram um pouquinho mais fortes antigamente, mas o meta foi modificando, foi se atualizando e hoje eles não têm o melhor dos movesets. Já era um moveset meio ruim, mas foi piorando em relação ao resto dos Pokémon. Só que são Pokémon que têm um potencial, é isso que eu quero deixar claro, eles têm um potencial de melhora, eles têm golpes que eles podem aprender que deixaram esses Pokémon melhores. Não é de se duvidar da Niantic fazer isso, porque não é que nem os regionais, né? Os regionais a gente tem a limitação de realmente só poder pegar os Pokémon regionais nas suas regiões. Esses Pokémon são raids regionais, mas vocês podem fazer a distância, então não existe esse limitante, pelo menos no momento, e são Pokémon que poderiam melhorar bastante com uma mudança de movesets sem serem quebrados. Eles nunca se tornam quebrados, nunca seriam Pokémon super necessários nas suas ligas. Mas poderiam entrar tranquilamente tanto no meta geral da Grande Liga, por exemplo, para copas temáticas principalmente, e na Ultra eles teriam condições de aparecer talvez numa Ultra aberta ou em copas temáticas também da Ultra. Master não tem salvação, tá gente? Eu não vejo os Pokémon esses entrando na Master porque eles não têm acesso a golpes ou movesets que poderiam compensar a falta de status deles. Então, não precisa se preocupar em formar esses Pokémon pra Master. Entretanto, né, fica a dica aí de que pra Grande Liga e Ultra pode ser que algum dia eles sejam úteis. Aproveitar agora que tem duas semanas com eles, não seria longe de, tipo, não seria ruim, né? Fazer as redesinhas aí diárias pelos as Elfes, se vocês têm aí formas de conseguir os outros, façam os outros, né? Enfim, existe potencial, tá? Bora então pra análise, vai ser uma análise que vai, não vai ter tantos números porque, como eu falei, né, no começo, não são Pokémon tão úteis. Mas é interessante a gente dar uma olhada. Primeiro, pra Grande Liga, o UCS rank 1, 2, 15, 15, tá? Do nível 20 e meio a 24, por isso que a gente fala que pode ser de rede, porque de rede vem no 20, se não for uma rede gustada. Tem acesso aí a confusão extra sensorial que é um dos golpes que pode vir ajudar esse Pokémon se eles derem uma melhoradinha nesse golpe, esse golpe tem potencial de se melhorar no futuro. E aí ele tem acesso aí, né, à visão do seu furo, ou visão do futuro, à Trovão e Swift. Swift, eu esqueci, literalmente, a tradução. Alguém vai rir de mim dizendo, ai, o cana se emperra as traduções. Sim, o cana se emperra as traduções. Sendo puro psíquico, fraquezas a inseto, noturno e fantasma, que são algumas tipagens até presentes aí nas ligas, principalmente nas duas ligas que eu falei que eles têm potencial, e tem resistência a psíquico e lutador. Psíquico não é uma tipagem que apareça tanto, entretanto, lutador aparece, né, e quando a gente fala de tipagem que aparecem, não é nem necessariamente os pokémons, mas sim os golpes, é o que importa, os golpes que eles vão tomar, né, nesse caso. Na sequência aí, Mesprit, o rank 1 é o 1, 13, 12, no 18,5, por isso que não é possível conseguir ele, né, o máximo dele é para conseguir ir no 19,5 e Raid vem com o mínimo de 20. Também acesso à confusão e extra sensorial. Visão do seu furo também, só que aqui tem, daí, no caso, Nevasca, ao invés de ter o Trovão. Trovão custa menos, tá, e não é que confira uma cobertura melhor, só de custar menos já é uma vantagem. E o mesmo Swift, né, vai ter as mesmas fraquezas, já que ela é psíquico, a gente não vai entrar nos méritos de repetir quais são as fraquezas. É a mesma coisa para os três, porque os três são psíquicos, né. E para finalizar, o nosso querido Azelf, ó, seria nos 5, 15, 14, rank 1, no nível 17, o máximo não dá para conseguir ele para a Greatia no 18,5, então, de novo, não dá para conseguir ele através de troca de Raid, somente através de, obviamente, capturar ele selvagem, talvez se um amigo de vocês capturar, pode trocar com ele também, seria uma opção, né. Acesso à confusão e extra sensorial, ao Visão do teu furo, ao Swift, a diferença é o Rajada de Fogo. E essa é a grande diferença entre os três, o Ux, tem status um pouco melhor, são um pouco mais defensivos, e tem acesso ao mundo 7 ligeiramente melhor. Na real não é melhor, é menos pior, digamos assim, tá. Esses pokémons têm um potencial, se algum dia eles receberem alguns golpes um pouquinho mais leves, se o extra sensorial for melhorado, esses pokémons têm condições de serem usáveis, e usáveis no sentido, tipo assim, bons pokémons, não assim quebrados. O que é interessante para o jogo, né, acho que é sempre importante, nem todo pokémon tem que ser meta das ligas abertas, mas acho que ele tem que ter uso, pelo menos, em metas restritos. E hoje, tem muitos pokémons ainda que sofrem com isso, que mesmo em metas restritos não tem uso, esse é um dos casos que poderia, né, ser melhorado, e tornaria, acho que, mais atrativo essas raids, se esses pokémons tivessem uso nessas, pelo menos na grande liga e na ultra, certo? Então vamos rapidinho para análise, não, peraí, faltam os IVs da ultra, desculpa aí, os da master, obviamente, 100%, né. Ux é XL, inclusive, na ultra, ó, é 46,5, 1,12,15, então esquece, tem um pokémon que vocês teriam que fazer XL, se vocês quisessem rodar na ultra a versão boa, que é o Ux, inclusive, dos 3, eu digo, é o que tem algum nível de potencial maior ainda, ele como 7 ruim, ele já tem potencial. Mesprit seria o 1,15,15 no 31, ou seja, de troca, né, e o Azelf, ou Selvagem, se vocês tiverem a chance de pegar o Selvagem, Azelf é o 3,15,14, também por troca, e é o mais fácil de conseguir, porque é no 28,5, então é muito baratinho o custo dele. Vamos agora, só para vocês verem um pouquinho, Azelf na grande liga, como vocês podem ver, não ganha de basicamente nada, ganha de Toxicroak, porque, né, ele farma no confusão, e Venossauro, por causa da mesma questão, a Vic Shadow, que deveria conseguir farmar, empata, né, chegamos nesse nível. Então, pokémon horroroso na grande liga. Já para a ultra, não vai ser muita coisa melhor, como vocês podem ver aqui, ó, não ganha de quase nada, tem algumas vitóriasinhas de pokémon que ele deveria ganhar, que ele é, tipo, forte com confusão, mas entra exatamente naquele critério que eu falei, ele tem condições de melhorar, porque eles são pokémons decentes, são pokémons que tivessem um set um pouquinho melhor, já funcionaria. Então, pega já o da ultra, o rank 1 da ultra de raid, é o 12,15,15, já fica aqui a dica para vocês, então dá para conseguir um bom de raid, e pelo que ele está tomando de dano e tudo mais aqui, empatando, etc, em pontuação, não faz grande diferença ele ter um IV de troca. Obviamente, se algum dia ele tiver mudança de um set, daí troca com um amigo, tenta conseguir um bom, ou se quiser aproveitar agora, que a gente tem duas trocas especiais por dia, e começar a correr atrás de uns lendários mais, assim, né, que a gente não pensa muito neles, é oportunidade, certo? E indo para Master, como vocês podem ver, eu disse que a análise de alguns deles ia ser muito, muito rápida, na Master não ganha nada, não vejo potencial, mas é aquela coisa, nunca se sabe, né, a Night conseguiu fazer o nosso querido Raikwaza aí, literalmente, eu já usei essa expressão antes, do lixo ao luxo, foi literalmente, foi do lixo ao luxo, uma mudança de golpe, e teve que ser um golpe muito quebrado para fazer ele entrar no meta, então, nunca se sabe o que a Night pode eventualmente fazer, dar um golpe extremamente quebrado, e um Pokémon que é completamente inútil, se tornar útil, porque foi feito esse esforço a mais, mas eu não vejo isso acontecendo, porque para eles serem úteis na Master, teria que quebrar eles demais na Grande Liga e na Ultra, e eu duvido muito que a Night fosse fazer isso com Pokémon de Raid, tá? A gente não tem nenhum Pokémon de Raid que seja quebrado nesse nível, a gente tem Pokémon que são fortes, né, que a gente recomenda a galera ir atrás, mas não necessariamente quebrados. Mesprit, vamos aqui, né, para a Grande Liga, como vocês podem ver, até ganha de um Azumarill, e aqui vocês vão ver, literalmente, a escadinha do Azelf, que tem os piores status, para o Mesprit, que seria o irmão do meio, para o irmão mais foda, que é o Uxie, que tem os melhores estados. Pode ver, ganha mais ou menos as mesmas coisas, só adquire duas vitórias a mais, né, consegue ganhar da Vic Shadow e consegue ganhar lá do Azumarill, aqui a pontuação dele melhora um pouquinho, mas nada usável. Na Ultra, a gente vai ver já um pouquinho mais de vitórias, né, o Rank 1 de Raid é o 10, 12, 14, e como vocês vão ver aqui, pode ser o Rank 1 de Raid, não vai fazer grandes diferenças, vai fazer a diferença aqui na Machamp, vai fazer um pouco de diferença na Nido Queen, e é uma matchup super estranha, tá, essa vitória aqui, eu dei uma analisada, mas é só estranha, eu acho que se vocês fizessem a mesma play com o de Raid, daria na mesma que isso aqui, que basicamente aqui o Mesprit não tá dando golpe, ele tá shieldando e farmando até o final, eu acho que aqui também daria pra fazer a mesma coisa, ao invés de dar golpe. Como vocês podem ver aqui, ó, ganha mais ou menos as mesmas coisas se tiver, mas o Rank melhor de Raid tem uma pontuação, já tem uma diferença bem grande de pontuação, isso aqui já é considerado grande pra um Pokémon que, em geral, tá dando o mesmo dano, então isso indica que, com o Move 7 decente, provavelmente o Mesprit de troca vai ser melhor, tá, vai ser aquela coisa tipo assim, vai de 18 pra 22 vitórias, coisas desse tipo assim, de análise, então fica a dica aí de que, talvez, guardar uns Mesprits pra ser no futuro esse Pokémon ficar decente, tá ali, né, a Ultra seria o grande potencial dele também entre as três ligas, e já que na Master, como podem ver, não ganha de absolutamente nada, pontuação medíocre, né, não, medíocre seria mais ou menos uma pontuação horrível. E aqui vem a Ux, que vocês vão ver que vai adquirir umas vitórias a mais, é a mais interessante das três, é a que se vocês quiserem realmente ir atrás, pode ter algum uso em copas mais temáticas. Hoje um pouco menos, mas existe mais esse potencial, e das três, se fosse ter alguma mudança de Move 7, como, por exemplo, o Extrasensorial que a gente conversou, poderia ter um potencial de melhora, estilo que aconteceu com os cavalinhos andares, né, o Terráquion se tornou usável, e o Virizion e o Cobalion se tornaram meta na Ultra, basicamente numa mudança simples de Move 7. Então, existe esse potencial, né, a gente que já fez antes com Pokémon de Raid, então a gente fica aqui, né, vem aqui avisar de que existe esse potencial. Como vocês podem ver aqui, ó, a Ux já adquire umas vitórias a mais, como Medchan, Dance Parse, enfim, Toxapex, continuou ganhando todos os Pokémons que as outras ganham, e assim vai, a primeira tinha três vitórias, a segunda, quatro, você vai pra oito. A pontuação média que a segunda tava com 310, não é mesmo? Aqui já foi pra 375. Então a gente tá falando realmente num Pokémon que tem uma melhora, não é considerável, mas uma melhora decente, certo? Pra Ultra, que é onde é a liga que ele tem mais potencial e tem que ser versão XL, pra ser a versão boa, né, a 1.12.15 aqui, vocês vão ver que é um Pokémon, inclusive, bem decente, ó, tem números usáveis, numa Copa temática daria pra brincar com ele, tá? Nível tipo brincar dele ser usável, mas ele ainda falta um detalhe pra ser bom, tá? Adquire muitas vitórias aqui, inclusive, contra muitos Pokémons que são bem meta, e como vocês podem ver aqui, a versão de Raid já tem uma diferença absurda, vai de 415 pra 436, a pontuação média, indicando que tem um desempenho médio melhor, consegue machucar mais os seus counters e tudo mais, consegue ganhar melhor também, onde ele ganha, e vai de 16 pra 17 vitórias, então sim, o Uxie é um Pokémon que dá pra vocês já fazerem, se quiserem ter, por qualquer razão, porque não seria um Pokémon de todo inútil, tá, gente? Então, o Uxie seria o único que eu recomendaria em algum nível, se vocês têm interesse em gastar, obviamente, passes e ir atrás desse Pokémon, tá? É no sentido, tipo assim, se vocês tiverem interesse no investimento, e considero que são duas semanas, se vocês, obviamente, tiverem acesso por métodos alternativos ao Uxie, dá pra fazer os XLs só com as redes diárias, né? Então, o Pokémon não é extremamente acessível, mas acessível no sentido dos três de ter qualquer potencial, e de novo, qualquer mudança que pode vir a acontecer, por exemplo, no Extrasensorial, pode ser a diferença desse Pokémon ir de, mais ou menos, pra útil, tá? Não diria um absurdo de bom, acho que eles ainda precisariam, os três ainda precisariam de um carregado um pouquinho mais leve. Eles sofrem muito hoje com o fato de que eles têm um carregado alternativo, né? Que não seja da tipagem psíquica, que é um pouco pesado, no caso, Trovão, Rajada de Fogo e Nevasca, né? Cada um tem um desses, e aí, obviamente, o Trovão é o que traz mais cobertura e é o mais barato deles. E os três têm, né? O que a gente chama de Visão do Teu Furo, né? O Visão do Futuro, que, basicamente, é muito pesado, sendo que eles já estão rodando confusão, então, eles se tornam um carregado inútil, porque ele dá o mesmo estilo de dano do rápido, e o rápido, ele é um rápido pesado. Faria mais sentido se os Pokémon rodassem um rápido de geração de energia, aí tu tem um carregado pesado. E, ainda assim, Visão do Teu Furo é muito, muito ruim nesse sentido, não é um golpe bom. Pra finalizar, só pra mostrar aqui na Master, obviamente, aqui tem... Isso aqui é incrível, tá? Mesmo tendo os piores status, entre aspas, pra ir pra Master dos três, algo que se consegue ganhar os Togekiss exatamente por causa do Trovão. Mas continua sendo uma pontuação média que não tem... Não tem um potencial aqui de, eventualmente, na Master ter uso. Não tem uso, tá, gente? É simplesmente posto. Não tem uso. Não gastem recursos indo atrás de XL. Pra Nayantik fazer esses três Pokémon serem bons na Master em qualquer nível, de tipo assim, meme, nível meme, já teria que deixar ele meio quebrado, que quebraria ele nas outras duas ligas. Os três Pokémons, tá? Então, acho que é isso. Espero que tenham curtido. A análise foi maior do que eu imaginava pra três Pokémons inúteis, mas é só pra, pelo menos, deixar bem a informação aqui. Se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal. Obviamente, deixe um comentário abaixo se vocês acham que esses formatos estão faltando a uma coisa ou gostaram de ver algum tipo de formato diferente em relação às raids e tudo mais. E, por final, manda pra amigo. Galera, boa sorte se forem fazer qualquer uma dessas raids. Se não, boa sorte em qualquer raid que vocês forem fazer. É isso, galera. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.